Esse vídeo deveria ser visto por todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Afinal, o 14º salário vai atrasar? Tem novidades muito importantes que você que está aí do outro lado precisa saber. Então, se a sua dúvida é saber sobre a data de pagamento do 14º salário, o que é que vai atrasar e o último acontecimento, eu vou trazer nesse vídeo um documento oficial para contextualizar tudo o que está acontecendo sobre o 14º salário, sobre o pagamento desse abono, que afinal, milhares de pessoas querem saber o que é que está acontecendo com o 14º salário INSS 2022. Esse abono extra tem novidades e eu vou atualizar vocês um passo a passo aqui sobre quem vai ter direito, qual é essa data de pagamento do 14º salário INSS 2022. Então, não se preocupe, não fica com ansiedade, porque se você assistir esse vídeo até o final, você vai saber de todos os detalhes sobre o 14º salário dos aposentados. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está no maior canal financeiro do Brasil, a João Financeira TV. Então, se você que está aí do outro lado gosta de saber notícias diretas, objetivas e sim, muito bem fundamentadas, é esse o canal certo para você. Aperta então o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e assim você não perde nada do nosso conteúdo. Sobre o 14º salário, o que é que aconteceu, qual é essa última novidade, qual é esse atraso e quando as pessoas vão receber. Então, presta bastante atenção você que está do outro lado, vai aparecer na tela já um documento que fala sobre o processo, as etapas do 14º salário dos aposentados. Esse documento é um documento da Câmara dos Deputados, todos os aposentados e pensionistas têm esse acesso. Para quem já está acompanhando essa luta, sabe que o 14º salário, ele foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, que é a primeira comissão da Câmara dos Deputados e o projeto em questão que eu estou falando é o 4367 de 2020, que trata do 14º salário INSS 2022. Após essa primeira aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família, nós chegamos então na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação. O que é que aconteceu na segunda comissão, como vocês podem acompanhar aí, também tivemos uma belíssima aprovação e com certeza aí um relatório do Fábio Mitigieri exemplar, colocando todos os beneficiários, afinal, quem tem direito ao 14º salário? É o aposentado, o pensionista, quem recebe auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Então são cinco grupos que têm acesso ao 14º salário dos aposentados. Tudo isso, tem uma data final? É o que eu já vou chegar nesse vídeo, mas afinal, qual é o valor também do 14º salário? A gente sabe que no próprio parecer, que foi aprovado do relator Fábio Mitigieri, limita até dois salários mínimos o 14º salário dos aposentados. Então é para quem recebe até dois salários mínimos. Quem recebe acima disso, terá essa limitação e não passa desse valor. Quem recebe um salário, receberá um salário. Mas João, qual foi esse último acontecimento agora que eu preciso explicar para você, que é do outro lado, essa data do 14º salário, o que é que aconteceu agora? Afinal, estão em muitas pessoas preocupadas e precisam receber o 14º salário. Você também precisa receber a sua necessidade de receber o 14º salário. Coloca aqui, se você acha justo pagar o 14º salário, o que é que você faria com esse dinheiro? Pois muitas pessoas, inclusive, estão falando que o aposentado vai investir esse dinheiro. Mas coloca aí, o que você faria com o recebimento do 14º salário? Você vai pagar contas? Você vai pagar a sua consulta? Você vai pagar o remédio? Coloca aqui. E as etapas do 14º salário, para quem não sabe, vai acompanhar agora, normal e aconteceu o seguinte. Aprovou na Comissão de Seguridade Social e Família, aprovou na Comissão de Finanças e Tributação, chegando na CCJ, onde estava, lembrando, estava o 14º salário, que era na CCJ. Mas houve uma interferência muito grande de uma pessoa que, quem sabe, você conheça. E coloca aqui, se você conhece ou conhece muito bem, o presidente atual da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então, ele fez uma movimentação que diferencia agora o 14º salário, que muda todo o caminho, toda a trimitação do 14º salário e é que vai atrasar agora e é onde eu vou chegar na data que você quer saber. Inclusive, você quer saber a data do 14º salário e você quer saber também sobre a data da margem dos consignados. Depois eu vou deixar aqui um vídeo num card aqui em cima, vai aparecer aqui ou aqui um cardzinho. Sobre a data da liberação da margem dos consignados, da MP 1106. O card vai aparecer, você vai clicar e vai saber disso também. Como o vídeo agora é do 14º salário, o processo normal é passar nessas três comissões, onde estava na CCJ, pronto para passar. Inclusive, reunimos vários lideranças, vários deputados para assinar o requerimento de pauta, ou seja, da votação do 14º salário. Nós conseguimos isso, nós conseguimos reunir milhares de pessoas cobrando os deputados e é onde os deputados assinaram esse requerimento. Inclusive, eu deixei depois uma lista e se você quiser saber a lista dos deputados que assinaram, depois você vai poder clicar aqui ou pesquisar no Google Blog da João Financeira, você vai saber a lista dos deputados que assinaram para votar o 14º salário. Só que aí veio essa pessoa, Arthur Lira. E o que é que ele fez com essa movimentação, com essa nova data agora do 14º salário? Presta bastante atenção. Agora, o Arthur Lira fez essa nova movimentação e atendendo o requerimento de quem, gente? Você pode guardar esse nome aí, veja se você já escutou esse nome, responde aqui no comentário. Tiago Mitrô, deputado federal do Partido Novo. Ele requer que nos termos regimentais apontados a inclusão da Comissão de Defesas dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, o deputado Tiago Mitrô pediu para passar o 14º salário em mais uma das comissões para aprovação do 14º salário. Isso só atrasaria o 14º salário. Só que não é só isso, que você que está do outro lado precisa muito saber. O deputado Tiago Mitrô colocou aqui vários detalhes sobre o 14º salário, vários problemas aqui que podem acontecer e disse que é um tema muito polêmico, muito polêmico o 14º salário e ele colocou assim, aumentar a tributação sobre os bancos é encarecer o crédito, pois no final da cadeia produtiva esses custos são repassados ao consumidor. Ele está dizendo que pagando um 14º salário vai aumentar o custo para os aposentados e pensionistas do INSS. Qual a sua resposta sobre isso? Você acha que se você receber o 14º salário vai aumentar o crédito para você, as coisas vão ficar mais caras para você se você receber o 14º salário? Só que, como eu disse, não é só isso que aconteceu. Então, o novo processo agora, a nova tramitação do 14º salário, que é onde eu vou chegar na questão da data, não foi só o Arthur Lira, inclusive vou mostrar o documento para vocês na tela aqui, para ser muito bem fundamentada a live de hoje, para não fazer demagogia, não falar o que eu não tenho conhecimento, não falar o que você quer escutar, é falar a verdade. Por isso que eu quero que você se inscreva aqui se você quer saber da verdade e você quer sempre estar atualizado com o 14º salário. Eu vou trazer para você. Então, aperta aí de uma vez o botão do inscrever-se para eu atualizar você e você não perder dinheiro por falta de informação. Aí, o presidente Arthur Lira, além de acatar esse pedido do Fábio Mitrô, do Tiago Mitrô, deputado federal Tiago Mitrô, ele resolveu passar em mais uma das comissões e ainda piorou a situação do 14º salário e essa nova data é o que é que vem agora, gente. Então, gruda nessa tela, porque você que está em doutorado precisa saber. Só que eu queria pedir um favor para você. Eu vou mostrar o documento agora. Se você apoia o 14º salário, aperta o botão do like. Eu quero ver quantas pessoas vão apoiar, porque esse vídeo deve ser visto por todos os aposentados, pensam isso, do Brasil inteiro, para não deixar enganar você. Então, exploda esse vídeo. Compartilhe esse vídeo onde você conseguir, porque as pessoas têm que entender agora. Nós conseguimos a movimentação, conseguimos fazer com que os deputados colocassem na votação. E aí surge Arthur Lira. Olha o que ele fez ali. Além agora de ter que passar na CCJ, que iria direto para o Senado Federal, e você já sabe que estávamos prontos para uma aprovação na CCJ e abraçar o Senado Federal, que seria muito mais fácil, aconteceu o seguinte. O Arthur Lira acatou esse pedido e agora mandou passar onde? Mandou passar na CETASP, na Comissão Especial, que é uma comissão que eu já vou explicar para você, na Comissão do Idoso. Então, são três comissões ainda, três comissões ainda, que precisam passar o 14º salário para aprovação. Só que essa Comissão Especial, que é depois da CETASP, que é da Comissão do Idoso, Comissão do Idoso é praticamente 100% certo, que aprova o 14º salário na Comissão do Idoso. Na CETASP tem muitos cupinchos aí, eu vou dizer essa palavra aqui para não dizer outra, que são ligados ao governo federal, que não quer o 14º salário nesse momento. E a Comissão Especial é formada por quem? Essa outra comissão é montada pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Eu quero que você mande um recado para ele, gente, mas toma coragem na sua vida, compartilhe essa live e mande um recado para ele o que você diria para ele sobre essa ação do 14º salário. Coloca aqui no comentário. E agora, o que é que vai acontecer com o 14º salário? Com uma comissão que é montada pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, pelo Arthur Lira, passar nessa comissão, você espera essa aprovação aí? Que um próprio Arthur Lira, que montou tudo isso, que fez atrasar o 14º salário, você espera que isso vai aprovar? A resposta está aí na ponta da sua língua. Então a gente tem uma luta grande, tem que passar nas próximas comissões agora. E para não encerrar esse vídeo agora, eu vou deixar uma série de outros vídeos aqui em cima na tela, aqui para você continuar assistindo, porque aqui a notícia é muito bem estruturada e muito bem fundamentada. Não tem demagogia, você tem que saber da verdade, aposentado e pensionista do INSS. Tchau, 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 tchau.